É com muita alegria, estamos aqui na água limpa, entre as divisas de Guapé e Carmo do Rio Claro. Como diz aquela música, o rio deságua no mar. E aqui nesse lugar, o rio deságua no nosso mar de Minas, represa de Furnas. Muita gente queria matar a curiosidade do lugar que a água que vem do alto do Chapadão, que é município de Guapé. Aonde que ela deságua? Ela deságua nas águas de Furnas. Olha aí a corredeira caindo e bem abaixo os cânions, do lado direito, do lado esquerdo. E uma água com a parte azul e outra parte lá no fundo esverdeada. Então está aí esse lugar formidável na água limpa, entre os municípios de Guapé e Carmo do Rio Claro. Lugar fascinante para a pessoa vir de barco, de lancha, de jet ski. Pode ver que a água ali no fundo ela é, deve ter a média dos 10 metros de fundura. E liga a região aqui do Carmo do Rio Claro, Guapé, onde essa água de Furnas alcança. Liga nesse lugar formidável. A gente veio falar em Capitólio, nos cânions, pertinho de Licínia também, tem esse lugar maravilhoso. Aqui a gente mata a saudade e desperta as lembranças do tempo que a gente pegava as nossas discretas para ir para a beirada d'água. Mas eu creio que esse lugar é fascinante. Eu acho que é muito difícil a gente vir, mas está sendo mostrado, vocês conhecerem, a água desagando ali para o nosso mar de Minas. Vamos escutar o barulho e ver as águas desagando? Olha lá, nossos amigos, Diego e Giovanni, estão nadando, eles não vão perder esse momento fabuloso não. Vamos preservar a natureza, gente, tudo por Deus. Show, espetáculo. Termino por aqui.